Mas eu queria trazer um ponto, já que estamos falando de como que Lula pensa a economia e o que ele fala da economia. Ele concedeu uma entrevista longa hoje ao jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV. Ele falou de uma série de assuntos. Nós destacamos um deles, porque na nossa maneira de avaliar a atuação do presidente, diz muito sobre como que ele pensa que é o papel dele em assuntos que envolvem economia. E aí, no caso, não é exatamente a economia do país, mas um caso de enorme, enorme repercussão, que é o das lojas americanas. Confiram o que o Lula disse. É relevante. Aí não é nem pedalada, aí é motosseada. Ou seja, eu acho que a gente, quando é pequeno, a gente não aprendia nada como um dia está do outro. Esse lema era vendido como supra-sumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Ele era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard e para formar um novo governo. Ele era o cara que falava contra a corrupção todo dia. E depois ele comete uma fraude que pode chegar a 40 bilhões de reais. E agora, me parece que está chegando na Ambev também. Ou seja, é o seguinte, vai acontecer o que aconteceu com o Ike Batista. Ou seja, as pessoas vendem uma ideia, sabe, que eles não são, na verdade. E o que eu fico chateado, é o seguinte, é que qualquer palavra que você fale na área social, qualquer palavra que você fale, vai aumentar o salário mínimo de 10 centavos. Nós vamos recorrigir o imposto de renda, nós precisamos melhorar os pobres, o mercado fica nervoso, o mercado fica muito irritado. E agora um deles joga fora 40 bilhões de dólares de uma empresa que parecia ser a empresa mais saudável do planeta, e esse mercado não fala nada. Ele fica em silêncio. Sabe, por que tanto amor, sabe, pelos grandes e tanto desinteresse pelos menores? Bom, diante do que o Lula disse, nós procuramos a assessoria de Jorge Paulo Leman, não tivemos resposta até agora. Sérgio Vale, o presidente acusa Jorge Paulo Leman, acionista de referência, de fraude nas americanas. É uma acusação. Ele acusa Leman de ter cometido uma fraude. O Leman é, entre outros, o responsável pela contratação do advogado da Americanas. Quem é que foi contratado para defender as americanas? O advogado do Lula. É uma das brilhantes mentes dos operadores do campo de direito brasileiro. O nome, o apelido de Zanin, o advogado de Lula, é o homem que tirou o Lula da cadeia. É uma estrela no mundo da advocacia. Como é que fica agora? O advogado do Lula, Zanin, é o advogado da Americanas, que é pago pelo Leman, que o Lula diz que cometeu uma fraude? Esse script, esse filme realmente confunde. Eu acho que o Lula nem passa pela cabeça quando ele fala essas coisas, quando ele comenta essas coisas, esse tipo de percepção. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco ao ponto do Caio anterior, que eu concordo, de que o Lula hoje talvez está mais seguro de si para falar de economia do que ele estava em 2003. E talvez o Palosso, que tinha um papel muito antagônico, do ponto de vista positivo na questão econômica naquele momento, o Haddad tem uma visão mais próxima e essa blindagem vai ficar difícil daqui para frente. Cada vez que o presidente continua falando como ele está falando, além de causar ruído, vai causar dificuldades para o ministro da Fazenda. Daniel, esse script de filme é fabuloso. Eu não conseguiria escrever um filme desse. Pelo menos o Lula poderia ter consultado o Zanin, que é espertíssimo, e tem essa visão de direito e política. Que situação que ele criou? É um engraçado. Nos últimos dias, William, eu estive em São Paulo com um altíssimo executivo de banco que está negociando dívidas com o credor das americanas. E o comentário que ele fazia é o seguinte. Poxa, esse trio, Jorge Paulo Lema, Beto Cicupira e Marcel Teles, tem uma fortuna, juntos, estimada em 160 bilhões de reais. Se eles pegam um naco dessa fortuna e botam 1 a 2 bilhões de dólares, estamos falando ali de nem 10 bilhões de reais cada um e aportam nas americanas, está, de certa forma, resolvido. Se não o problema das americanas em boa parte, no mínimo, a reputação e a responsabilidade deles. Eles podem dizer, olha, aportamos 25, 30 bilhões de reais aqui. Acho que eles estão perdendo um pouco o timing também. E aí abrem margem para esse tipo de exploração política do caso. Bom, o governo entrou, no caso das americanas, da pior maneira possível, na minha avaliação como jornalista. se é um evento importantíssimo, todos os pontos de vista. Do ponto de vista político, o Lula criou uma situação complicada. William, as informações que nós temos são que sim, o governo está preocupado, está acionando a CVM, porque afinal é um caso que afeta muitos trabalhadores, acionistas, eles estão tentando fazer alguma coisa, mas o Lula cria um discurso que, assim, ah, o mercado reclama quando eu falo do social, mas não pune os bilionários das americanas. Não, espera aí, né? Os bancos estão muito bravos. Eu nunca vi tantas ações judiciais. Estão querendo ir no patrimônio deles. As ações das americanas viraram pó. Então, assim, eles estão sendo punidos pelas regras do mercado. E quanto ao Zanin, é muito interessante, porque qual foi a informação que eu colhi hoje? O STJ é um tribunal jurídico político. Onde essa questão vai acabar. Porque o Zanin foi, ele, não, ele já está lá. O Zanin foi contratado para atuar a defender as americanas, especificamente no Superior Tribunal de Justiça, porque as americanas estavam tendo muitas decisões negativas no STJ, perdendo, principalmente, para o BTG. Porque o BTG tem um bom trânsito lá. Então, ele foi contratado, me disse essa fonte das americanas, pelo seu bom trânsito no STJ, por conta do seu relacionamento com o Lula. Bom, e aí vem a declaração do Lula. Caio, por último, de propósito, deixei você no final. Você é o nosso homem aí, com o ouvido no coração do governo. O Lula pensa no que ele fala? William, a gente está falando de alguém... Manchete, tá? Que eu vou trocar de assunto. Não, a gente está falando de alguém experimentado na política, né? Sem dúvida, por isso que a pergunta é capciosa. Eu creio que sim, eu creio que sim. Tá bom. Agora, eu só queria colocar uma coisa bem brevemente também. O presidente do Superior Tribunal de Justiça é supremável, né? Maria Tereza, se não me engano. Aqui em Brasília, essa semana, e é o tribunal que vai julgar o caso americanas, né? Esse é um dado. O outro dado é que o próprio Zanin também é supremável, né? Na vaga aí, nessas duas vagas que serão abertas no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito interessante. Você tem a presidente do Superior Tribunal de Justiça, cotada para ser escolhida para o Supremo Tribunal Federal. E você tem o advogado do Lula, também cotado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E os dois diretamente envolvidos no caso das americanas. Eu tinha... O ministro relator, durante o plantão, foi o OG, né? Que é um ministro muito duro. Mas agora, o caso vai para o ministro Raul. Raul Araújo, acho que é o nome dele. Ele que é o... Por sorteio, ele que será o juiz desse caso. Um juiz cearense muito reservado, ministro da STJ. Caio, eu já vou me despedindo de você, agradecendo, dando o meu boa noite ao Daniel Rittner, especialmente ao Sérgio Vale, por ter encontrado tempo aqui para nos atender, e à Raquel. Não, tá? Obrigado.